Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanius Valentino aqui. Olha aí, rapaz, Alanius agora está incorporando até nome de mulheres no seu nome aí, para poder fazer uma diversificada aqui nos vídeos, entendeu? É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanius Narigudo para poder falar de Resident Evil 3, que teve seu anúncio aí no State of Play desta terça-feira, entendeu? Estávamos ansiosos aí, esperando por esse anúncio, depois dessas artes vazadas ali na PSN, que meio que já tinham confirmado o jogo aí para a gente, mas agora nós temos um anúncio oficial e a gente vai comentar um pouco sobre os detalhes desse trailer aqui, que nos deixou deveras empolgados, rapaz! Olha aí, Nemesis está vindo atrás de nós, Alanius! Ai, que medo! Mas, quando a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanius, eu te passo a palavra, meu amigo, para você começar comentando aí, cara, sobre esse trailer delicioso, o que você achou, o que você sentiu ao ver isso aí, cara? Cara, eu senti desespero! Eu acho que é o sentimento primordial que a gente começa tendo mesmo? Eu vou falar que eu senti desespero mesmo, porque quando começou ali o trailer, eles trouxeram muito a mesma sensação que você tem no início da abertura do Resident Evil 3 clássico, sabe? Você não sabe o que está acontecendo, aquela correria, aquele monte de zumbi, você começa a ter essa sensação de que isso vai vir. Assim, depois de ter visto o trailer por completo, achei muito interessante a montagem dele e, cara, que notícia legal, porque quando saiu Resident Evil 2, eu queria muito o anúncio desse 3, uma vez que o que eu mais joguei foi o 3, apesar de ter zerado só o 2. É, eu não consegui zerar o 3 e tal, porque o Nemesis me deixou com muita raiva e aí eu desisti. Pois é, cara. O Nemesis, ele é um personagem que eu quero muito ver como é que eles vão fazer nessa versão repaginada aqui, entendeu? Porque se o Mr. X já era chato no Resident Evil 2, como ele é, eu fico imaginando como é que vai ser o Nemesis. E é interessante a gente ver essa construção do trailer, eu tava até comentando com a Lanzo antes da gente gravar, porque foi o seguinte, eles mostraram ali, muitos devem ter percebido, claro, vislumbres do Resident Evil 2 Remake, inclusive com alguns horários ali e tudo mais, de coisas que estavam acontecendo no decorrer do game. Aí logo em seguida, a gente vê um retrocesso do horário ali, que volta pro dia anterior e aí a gente vê a Jill correndo de um inimigo dentro do prédio ali, entendeu? Eu já achei esse início bastante interessante, porque eles quiseram mostrar pra gente o seguinte, ó, esse início aqui que a gente tá mostrando a Jill pra vocês, se passa antes dos eventos do Resident Evil 2, que a gente sabe que isso acontece também, né, faz parte da história, faz parte do lore do Resident Evil 3. E eu achei muito legal essa construção inicial, entendeu? Esse jogo de cenas que eles fizeram ali mostrando o Resident Evil 2 Remake. Daí a gente vê um monstro correndo atrás da Jill, logo a gente pensa inicialmente, caraca, a gente já vai ver o Nemesis aqui, já vai correr atrás dessa moha que foi maravilhosa, só que não, entendeu? Mas tem um detalhe bem interessante nessa correria louca que a Jill tá tendo ali, inclusive eles colocaram isso em primeira pessoa, entendeu? Que eu achei bem interessante, porque aumenta a imersão do espectador ao ver o trailer, entendeu? A gente entra naquele momento de tensão, de vê-la em primeira pessoa ali correndo desse monstro e tal, quando ela olha pra trás, a gente tem aquele vislum daquele bichão em cima da gente ali também. Mas não é o Nemesis, Alannius! Não é o Nemesis, é um cara de jalecão que não é o Nemesis, o Nemesis tava sendo feito ainda. Exatamente, cara. Se a gente prestar bem atenção em alguns frames específicos aqui, entendeu? A gente vai até colocar na tela aí pra vocês, quando a Jill vai pela escada de incêndio e desce pro andar debaixo do prédio ali quando ela tá correndo, e o bicho quebra o teto, é possível ver na fumaça ali uns detalhes, inclusive no braço dele, que a gente vê na imagem do Mr. X, a gente vê aquelas correias que prendem o antebraço dele ali e tudo mais, a luva também. E logo depois, a gente tem um vislumbre maior dele por conta do fogo, que a gente vê o jalecão mesmo por completo e tudo mais. E o Nemesis, a gente sabe que ele usa também uma roupona toda preta, só que a gente não vê aquelas mangueiras, vamos dizer assim, né? Que na verdade é a mutação dele, então a gente percebe que ele é o Mr. X, esse monstro que tá correndo atrás dela. E que nos leva a entender que, assim como eles fizeram com o Resident Evil 2 Remake, que eles estenderam um pouquinho o início da história ali, eles devem fazer a mesma coisa com o Resident Evil 3 Remake. E eu acho isso muito legal, cara, pra gente poder sentir na pele as coisas acontecendo ali, entendeu? A Jill no momento de desespero, e a gente provavelmente deve fugir do Mr. X antes de fugir do Nemesis. Ou seja, vai ser desespero dobrado, Alandes. Eu espero que eles coloquem realmente como um momento jogável, né? Essa parte aí com o Mr. X e tal, nesse link, né? Entre o Resident Evil 3 e o 2, que não seja só um cinemático e sabe? Alguma coisa assim. Eu espero que ele traga um pouquinho dessa sensação de perseguição e você tem que fugir em primeira pessoa, tipo Outlast, sabe? O que eles fizeram no trailer, se eles conseguirem incorporar isso no jogo, pelo menos nesse primeiro momento, vai ficar legal. Eu acho que isso é bem interessante. Eu acho que em termos de gameplay, eles não coloquem em primeira pessoa essa perseguição assim, entendeu? É, mas essa no comecinho, pelo menos até quebrar tudo ali e tal, se acontecer isso dentro do jogo, se não for no cinemático. Eu acho que seria interessante eles fazerem desse jeito, eu acho que ficaria legal. Também acho que pra gameplay fica difícil, mas acho que seria legal. E outros detalhes que a gente pode notar no trailer ali também, a gente viu a Jill conversando com um garoto que tá encostado lá no carro, que ele fala com ela que não tá infectado. E um outro detalhe bem interessante que reforça ainda mais essa extensão do início da história do Resident Evil 3, é que a gente vê o Brad, que é aquele policial lá com colete amarelo, que a gente lembra do Resident Evil 3 clássico também. Ele tá vivo lá, não tá mordido ainda e tal, não tá ferido nem nada disso. Conversando com a Jill, né? Que isso é um trabalho pros dois últimos stars, um trabalho bem pesado e tudo mais. Que a gente lembra que no Resident Evil original, ele morre com aquela linguiça do Nemez na boca dele. É a linguiça que sai do braço. A linguiça que sai do braço do Nemez lá ainda. Eu não sei o nome daquele negócio. Agora virou o salame do Nemez. É, aquele salamão do Nemez lá na boca do Dread. Quando a gente for jogar o jogo, mano, vai ser só assim. Linguição do Nemez ali nos braços, nas pernas. É, exatamente. Não tem como. Dizia do salame. Aí a gente tem, Alanis também, o vislumbre de alguns outros personagens aqui que aparecem, que tem muito tempo que eu joguei o Resident Evil 3, Nemezes, então não lembro muito bem, cara. Eu tenho até que rejogar pra poder relembrar isso aqui. Mas aí eu fui fazer umas pesquisas aqui pra poder relembrar os nomes desses personagens e tudo mais. E a gente tem um vislumbre ali, cara, de personagens como o Mikhail, que é aquele soldado de boina que aparece conversando ali. A gente tem um vislumbre ali bem rápido também do Nikolai, que eu acho que é ele que inclusive fala com a Jill que ela não precisa de pessoas com coração mole pra poder atrapalhar o trampo dele, entendeu? Pois é, é o mesmo termo que a gente tinha comentado inclusive no Mortal Kombat 11, né? O Bleeding Heart ali usando o trailer. Exatamente, é o mesmo termo. E tem um personagem que aparece ali também, um Dioplus, carequinha e tudo mais, que pesquisando aqui também, eu encontrei o personagem com as mesmas características que eu acabei de falar, né? Parece que é o Tyrell Patrick. Inclusive, meus amigos, eu tenho que fazer um adendo aqui que, fazendo essas pesquisas, eu encontrei detalhadamente todos esses personagens do Resident Evil 3 Nemesis aí, do original, é claro, no site da nossa querida amiga Monique do Resident Evil Database. Então, se vocês quiserem saber detalhes, se vocês não se lembravam de algumas coisas assim como a gente não se lembrava, entrem lá no site da Monique, residentevildatabase.com, porque tem uma seção lá do Resident Evil 3 contando a história e também detalhando cada personagem do jogo. Então, a Monique faz um trabalho espetacular desde sempre, entendeu? Ela tem um canal focado em Resident Evil também. Ela faz um conteúdo excepcional, então eu recomendo demais. Acessem o site e acessem o canal dela. Acho que é uma coisa que todo mundo deve ter se perguntado, quando a Jill se escafede ali pela porta ali, ela sai rolando para perto da parede, antes dela dar aquela olhada assim e mostrar pra gente que ela tá parecendo a Ruby Rose. O pessoal deve ter se perguntado algo do tipo, cadê a mini saia da Jill? Pois é. O modelito dela, eu já esperava que eles fossem refazer, como eles fizeram com a Claire, por exemplo, no Resident Evil 2 aí. Pra galera mais hardcore, que curte o Resident Evil 3, Nemesis original e tudo mais, fiquem tranquilos, cara, que vai ter essa versão da roupa original da Jill aí, se vocês fizerem a pré-venda, vai ter um pacote de roupas que vai vir a roupa original da Jill e o cabelinho do Carlos também, que tá diferente aqui agora, tá precisando de um pente, tá precisando de uns produtos de vó, né, um monange no cabelo, porque tá foda. Coitado, né? Surdo de zumbi, infecção, não dá tempo de cuidar do cabelo, né, gente? É compreensível. Saltou o patrocínio da vela. Exato. Não é? A gente tem um vislumbre do Carlos, inclusive, dele falando que o escritório da Starz não deve estar muito longe. E a gente tem um vislumbre também de um inimigo, Alanius, que está enraizado nas minhas memórias aqui, que eu fui até dar uma pesquisada também ao nome dele, inclusive eu achei no site da Munique também, meus amigos, acessem lá, que é o Hunter Beta, o nome do inimigo, entendeu? Que é um bicho mais escroto do que o Hunter que a gente encontra no Resident Evil 2 ali. E por que eu tenho uma lembrança bem enraizada da minha vivência com esse monstro? Porque a primeira vez que eu encontrei esse filha da mãe, ele fez o favor de arrancar a minha jaca, entendeu? No primeiro ataque que ele me deu. Então eu fiquei traumatizado. Eu lembro disso até hoje. Mas uma coisa que me deixou bastante intrigado, cara, foi aquela cena que a Jill está na frente do espelho. Sim. Porque, cara, você percebe que ela está tendo uma alucinação ali e, meu, que efeito louco. Aqueles flashes assim, você vê a cara dela descascando. Nossa, preto e branco. Ficou muito bom mesmo, cara. A gente viu aquilo. A primeira coisa que a gente pensou é, a gente sabe que no lore do Resident Evil 3, isso eu lembro quando eu joguei e tudo mais, a Jill, em um momento do jogo, ela é infectada. Então isso ali pode ser um vislumbre dessa infecção que ela sofre durante o game. Aí quando ela se olha no espelho, ela se vê infectada, toda destroçada ali, parecendo um zumbi mesmo, entendeu? Pode ser traços da infecção realmente. Isso é uma coisa bem interessante que, aparentemente, de acordo com essa cena, esses frames específicos aí, eles devem explorar mais a fundo essa infecção dela também. Pode ser bem legal isso daí. Mas a gente tem a cerejinha do bolo ali, que a gente não conseguiu ver muito do nosso querido Nemez, né, Alanis? Mas a gente teve aquele momento ali, daquele discurso enganoso, filha da mãe, daquele cara da Umbrella, né? O cara me começa com um discurso que comprometimento, integridade... Integridade? É de dar risada mesmo, cara. Fala que foram os pilares para a fundação da Umbrella Corp. Ah, tomar banho, mano. Além da integridade, eles ainda citam honestidade, Alanis. Não dá. Não dá. A honestidade, acho que é tipo, vocês vão fazer o vírus? Vamos. Vai mesmo? Vamos, prometo. Daí a gente tem um vislumbre, né, cara, do Nemezes deitado ali na maca, aparentemente, com a galera injetando o vírus nele e tudo mais. A gente vê, inclusive, parte do corpo dele ali, né, do braço, do abdômen, do peitoral ali e tal, tudo deformado, mutilado e tudo mais. Daí eles dão um foco bem no rostinho dele ali. A gente vê aquela narina dele, gigante. Narizinho com desvio de septo. Tá precisando dar uma arrumada ali antes de acordar o Nemez, pelo amor de Deus, a gente não vai querer o cara ter uns problemas de respiração durante o jogo, né? Aí depois ele abriu aquele olhinho ali pra gente, né, Lan? Você tá precisando de um alcoolista também, precisando pingar uns colírios ali porque tá foda. É, um colírio ali. A conjuntivite pegou bonito, meu filho do Nemezes. É, tá difícil aqui a conjuntivite. Ficou complicado aquele negócio, tá muito bom. Então, assim, estamos ansiosos de poder ver mais do Nemezes aí, cara. Ver ele em ação, ver ele no gameplay também. Eu fiquei animadíssimo, cara, com Resident Evil 3 Remake porque o Resident Evil 2, ele foi ótimo, cara. Um excelente jogo, inclusive eu preciso rejogá-lo. Mano, imagina esse Nemezes, aquele desvio de septo, né? Tipo, você tá correndo atrás dele e dá umas porcas, assim, Stark. Tá ligado? Vai denunciar ele, não vai ter mais o efeito surpresa dele quebrando os lugares e vindo atrás da gente, entendeu? Você tá andando, se aquele puta se vê, você escuta. Mano, isso seria hilário, velho. Isso seria hilário o negócio desse. Mas com esse clima gostoso e sabendo que o Nemezes tá precisando de um atendimento médico, aí a gente vai ficando por aqui. E agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo aí agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse trailer de anúncio do Resident Evil 3 Remake, cara. Se vocês gostaram de tudo que vocês viram, se vocês estão ansiosos aí pro lançamento do game, que inclusive já vai chegar, cara, pra gente no mês de abril, mais especificamente no dia 3 de abril de 2020. Então tá bem perto, considerando que o Resident Evil 2 Remake saiu no início de 2019, né? E logo no final do trailer de anúncio, quando é apresentada a data, a gente pode entender melhor que o Project Resistance, que foi rebatizado de Resident Evil Resistance depois, né? Nada mais é do que o modo online do Resident Evil 3 também, meus amigos. Então, tudo aquilo ali, né? A gente achando que era um jogo stand-alone e tudo mais, nada, cara. Era a Capcom, tipo, deixa eu jogar um pouquinho dessa cerejinha pra galera aqui, entendeu? Pra eles ficarem no hype, pensarem, tipo, pô, o que a Capcom tá fazendo? Não tá fazendo nada, cara. Toma aí o Resident Evil 3 Remake com esse modo online junto, entendeu? Mas é isso, meus amigos. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. Não se esqueçam, novamente, de deixar o seu like aqui embaixo, pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou você dos molhado? Poupinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Nossa senhora, que fungada, hein? E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti